Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje para dar continuidade à nossa aula sobre sistema de numeração decimal. Eu trouxe aqui duas atividades simples, mas que muitas vezes as crianças sentem um pouquinho de dificuldade, tá certo? Então, vamos lá. Nessa atividade aqui é para decompor os números. Como é que vamos decompor os números? 234 vai ficar da seguinte forma. 200 mais 30 mais 4, né? O 200 é a centena, o 30 é a dezena e o 4 é a unidade. E aqui, 121, o 100 mais o 2 que representa o 20, né? Que é a dezena e o 1 que representa a unidade. Agora aqui, 345. 300 mais 40 mais 5, certo? Então, aqui nós decompomos os números. E temos aqui uma outra forma de decompor em ordens. Vamos ver como fica. 952. Então, vamos começar aqui. Pelo 2, não é? Olha, unidade, dezena e centena. Então, aqui vamos fazer assim, olha. 2 unidades. 5 dezenas. E 9 centenas. Pronto? Então, essa é a forma de decompor os números. Eu espero ter contribuído com a sua dúvida, não é? Se você não sabia, dê um like aí. Se você gostou, se inscreva no meu canal, compartilhe com seus amigos e coloque suas dúvidas aí nos comentários. Tchau, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.